Passei para a Passeira de Cristo Primeiramente gostaria de ser o índice musical Darpa Cristão Aleluia Aleluia, já creio Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever Compartilhar com seus amigos Dá um toque no sininho Para receber mensagens diárias Do canal no YouTube do seu psicólogo Carlos Alves A nossa mensagem de hoje Fica em 1 Coríntios 10, versículo 6 Que diz E essas coisas Foram feitas em figura Para que não Cobissemos as coisas mais Como eles Cobissaram Aleluia O terrível juízo divino Sobre os israelitas desobedientes Serve de exemplo E advertência Aos que estão sob a nova aliança Para não Cobissarem As coisas mais Paulo adverte Aleluia Aos corintos Que se eles forem Infiéis a Deus Como Israel Eles também Serão julgados E não entrarão Na pátria Celeste Prometida Assim não é diferente Nos dias atuais Se não andarmos Em obediência A palavra do Senhor Aleluia Não arrependendo Nossos pecados E buscar meditar A palavra do Senhor De dia e de noite Aleluia Andar em retidão Ser testemunho Fiel na sua palavra Não herderemos Aleluia O paraíso Então prepare Israel Para encontrar Com o seu noivo Que a graça Que o Senhor Esteja contou Neste dia Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém